Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2023, vigésima nona rodada Série A. Dois times, neste momento, brigando contra o rebaixamento, o Vasco aqui do Rio de Janeiro e o Inter lá de Porto Alegre se enfrentaram, o Inter veio de uma goleada, uma sonora saraivada no Santos, que também briga contra o rebaixamento e agora o Inter joga contra o outro time que também briga pelo rebaixamento e vem aqui jogar contra o Vasco que na última rodada perdeu para o Flamengo de 1x0, mas fez uma grande partida o Vasco da Gama. Porém, uma ressalva, fazer uma grande partida contra o Flamengo não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Não é Magalhães, por quê? Simples. Primeiro, que é um clássico regional. Então tem toda uma atmosfera completamente diferente. Esse é o primeiro ponto. É um clássico regional. O Flamengo e o Vasco é uma coisa que a gente pode aqui, em tempos atrás, comparar um Grenal. Então tem toda uma atmosfera. E outra. A maneira como o Flamengo joga é um estilo de jogo que, na verdade, basicamente só o Flamengo tem. Por quê? O time do Flamengo, diferente da maioria, o time do Flamengo tem uma dificuldade muito grande para marcar. Então, por mais que o time do Flamengo se esforce para marcar, nunca consegue marcar direito. Então os adversários sempre têm uma certa facilidade quando quer encarar o Flamengo de igual para igual. O Flamengo tem essa dificuldade para marcar. Quando o time fica atrás, não. O Flamengo joga. Mas quando o time vai para cima, quer jogar, o Flamengo tem essa dificuldade para marcar. Então o Vasco contra o Flamengo foi para cima e criou muitas dificuldades ao Flamengo. Então não é muito parâmetro. Diferente do Internacional, que sabe marcar forte. É um estilo gaúcho de jogar. Bem, é o Kudê, não é um gaúcho. Mas é o estilo. Tem uma marcação mais forte, mais pesada, é uma dinâmica de marcação onde os jogadores não é que são mais compreensíveis, se dediquem mais à marcação. Mas tem características para isso. Então não é parâmetro você falar que o Vasco jogou muito bem contra o Flamengo. Realmente jogou. Mas não é parâmetro, na minha opinião, para você falar em relação ao Campeonato Brasileiro. Então o Vasco e o Inter se enfrentaram e o Inter venceu mais uma por 2x1 em São Januário. O Inter se afasta da zona de rebaixamento e afunda cada vez mais o Vasco. O Vasco pode terminar a rodada na 18ª colocação, pois o Santos, que fecha a rodada, vai jogar contra o Coritiba. Se o Santos empatar, o Santos já passa o Vasco jogando. Então, o Vasco pode terminar a rodada na 18ª colocação. A situação está feia para o Vasco. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a classificação e sobre o jogo e o resultado. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor Vascaíno, que está triste. Meu amigo torcedor colorado, que está feliz. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá e diz o seu nome, o time você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Pechat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se enfrou, que está do lado de compartilhar. Beleza? E mais uma coisa. Se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral, inscreva-se no canal. Beleza? Deixa eu falar uma coisa rápida aqui para a torcida do Vasco. Torcida do Vasco, com a torcida sofrida, nos últimos anos aí vem apanhando direto. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ah, viramos saf, agora mudou tudo, somos os novos ricos. Parece que não mudou muita coisa assim. Continua brigando com o trebaixamento. Sofrimento contínuo. Parece que a torcida do Vasco só tem felicidade com a desgraça dos outros, né? Quando os outros times arquivais perdem, aí o Vasco tem uma certa felicidade. E aqui eu não estou zoando, aqui eu estou falando sério. Aqui eu estou falando sério. Não é zoação. Falando sério. Mas a torcida do Vasco tem que apoiar. Bom, não dá para virar as portas agora. Eu vi agora na televisão a torcida do Santos. A festa que a torcida do Santos fez na chegada do ônibus do Santos à Vila Belmiro para o jogo. Que pode fazer o Santos sair da zona abaixamento. A torcida do Santos foi lá conversar com os jogadores. Não vão abandonar vocês até o final. É isso, irmão. Você ir do Vasco não pode abandonar agora. Não adianta ir lá quebrar São Januário de novo. Aí perde São Januário. Vai ter que jogar fora de São Januário. Jogar sem torcida. Não adianta, irmão. Agora é abraçar os caras. Não tem jeito, irmão. Não dá para contratar mais ninguém. Não dá para fazer mais nada, irmão. É com isso e acabou, parceiro. Então acho que a torcida tinha que abraçar, parceiro. Todo jogo, independente. Abraçar o time. É com essa que eu vou. Não tem jeito. Tem até um samba que tem essa frase. É, não tem jeito. Então isso aí é o pedido do Vasco. Não tem jeito. Não adianta virar as costas agora. Agora tem que ir até o final com o que tem. É o que o Santos está fazendo. Vai até o final com o que tem. Então vamos lá para a classificação. Classificação. Bom, o Internacional com esta vitória vai a 38 pontos na 11ª colocação. Não pode ser alcançado por ninguém. Só tem mais um jogo, que é Santos e Coritiba. Então, está ali na 11ª colocação. Bom, nesse momento o Inter está na Sul-Americana. Mas o Inter, falta nove jogos, e vou todo mundo. Então, o Inter sonha em estar na Libertadores. O Inter foi sempre finalista. Teve a final na mão. Só lembro para lembrar, o Inter teve a final na mão. Ela escorreu aqui pelos dedos do Internacional. Ficar fora da Libertadores seria... Pô, sempre finalista fora da Libertadores. Acontece. Aqui no Brasil já aconteceu, em outros países já aconteceram. Nesse momento, o Inter está a nove pontos do seu arquirrival Grêmio. Matematicamente ainda dá para o Internacional pegar uma Libertadores. Nem que seja uma pré-Libertadores. Para o Internacional seria interessante Fluminense e Fortaleza ganharem, a Sul-Americana e a Libertadores, entrarem lá no G6. Porque aí se tornaria G8, né? Teria mais times ali na frente, mas na verdade teria só um time na frente, o Atlético Mineiro. Porque o São Paulo já está classificado pela Copa do Brasil. Então, o Inter está a nove pontos do Grêmio. Dá, dá para o Inter chegar. Vai ter que contar, vai ter que ganhar e contar com tropeço na galera que está lá em cima. O Grêmio, até de Paranaense. O Flamengo, para o Flamengo já está a 12 pontos. Aí já são quatro jogos, faltando nove. Também ainda dá. O Flamengo está oscilando. O Grêmio vinha aí de várias derrotas, inclusive para o Inter. Ainda dá para o Inter. Não dá para colocar como obrigação para o Internacional chegar a Libertadores. Pelo time que tem, sim, você poderia até colocar. Não, tem obrigação pelo time que tem. Mas pela pontuação que tem, não dá. Sem pressão. Sem pressão, na minha opinião, quem sabe o Inter até dá uma briscada ali numa pré-Libertadores. E o Vasco? O Vasco está ali na 17ª colocação. Enquanto eu estou gravando aqui, ainda não começou o jogo do Santos. Mas assim que começar o jogo do Santos, começou, o juiz apitou, o Santos já vai estar na frente do Vasco. O Santos vai estar com empate, fazendo 31 pontos. E o Vasco vai cair para a 18ª colocação. Para o Vasco, a melhor coisa que aconteceu é o Coritiba ganhar. Então o Vasco fica ali. Na 17ª colocação, com 30 pontos, um ponto no Goiás. Se o Santos ganhar, o Santos vai a 33. Aí o Vasco vai ficar a 3 do Santos. A 3 pontos do Santos. O Santos vai ficar com 9 vitórias e o Vasco com 8. Aí na próxima rodada, vai ter que torcer para o Santos perder, o Vasco ganhar. Ou seja, aí já começa a complicar um pouquinho mais. Hoje, bastava o Vasco ganhar. Na verdade, se o Vasco empatasse hoje, o Vasco passaria o Goiás. Porque o Vasco ia a 31 pontos. E tem uma vitória a mais do que o Goiás. Ou seja, se o Vasco ganhasse, empatasse, ele já passaria o Goiás. e ia esperar ali um tropeço do Santos em casa. Mas não foi isso que aconteceu. Então o Vasco está na 17ª. E quando começar o jogo do Santos, o Santos passa o Vasco. E se o Santos ganhar, o Santos abre 3 pontos para o Vasco, empurra o Goiás para o abaixamento. E o Vasco termina na 18ª rodada. Bom, o jogo. Deixa eu falar uma coisa aqui rápida. Rápida. O time do Inter é melhor do que o do Vasco. Eu acho que isso não tem muita dúvida. Alguém acha que não é? Agora, o time do Inter com Alain Patrick e o Maurício é uma coisa. O time do Inter sem o Maurício e principalmente sem o Alain Patrick é um time comum. Bem comum. É um time de meio de tabela mesmo. De sul-americano. Sei que a torcida do Inter pode ficar puta. Mas essa é a verdade. O time do Inter com o Maurício hoje, hoje, com o Maurício e o Alain Patrick é um time para briscar e um a Libertadores. O Valencia é um bom jogador, mas perde gol com a barbaridade. Hoje ele perdeu dois gols claros. Pelo menos que eu estou lembrando aqui dois gols claros que o Valencia perdeu. Fez, mas perdeu. Dois gols claros. É. Está na conta do Valencia a eliminação para o Fluminense na Libertadores. Está na conta do Valencia. Ele perde muito gol. Ele faz, mas ele perde uma barbaridade que não pode perder. Então, parceiro, esse é o primeiro ponto. O Internacional com o Alain Patrick e o Maurício para briscar a Libertadores. Sem esses dois, é meio de tabela mesmo. É um time muito comum. Então, esse é o primeiro ponto. É, vai para o jogo. Vasco pressionado, zona de abaixamento. O Inter também com uma certa pressão porque o Inter tinha 35 pontos. Estava a 5 do Vasco. Se o Vasco ganha, ia a 33. Ia ficar a 2 no Internacional. O Internacional ia ficar ali na frente do Bahia na 14ª colocação porque o Corinthians passou, o Cruzeiro passou. Ou seja, o Inter ia ficar numa situação bem complicada, bem próxima da zona de abaixamento. E aí ia ter que torcer para o Santos para não ganhar também. Porque senão também se ele é outro tem que encostar. Mas jogando em casa, o Vasco tem uma pressão maior. O Vasco vem de uma derrota para o Flamengo e o Inter tem uma goleada. E o Inter começa estudando o jogo. O Vasco ainda para cima colocando pressão. Mas o Inter começou a entender o jogo. O Alan Patrick está na fase monstruosa. Não marcaram o Alan Patrick. Não marcaram o Alan Patrick. o Alan Patrick jogou o jogo inteiro solto. Inteiro solto. Eu gosto do Paia centralizado. Muitas das vezes ele estava jogando muito pelo lado do campo. Não gosto. Gosto dele centralizado. Centralizado ele vê o jogo do frente. Muitas das vezes segundo tempo ele estava caindo muito pelo lado esquerdo. Mas o Vasco é com vontade. Corajoso. Mas tecnicamente o time internacional é melhor. E com o Maurício e com o Patrick fica bem superior. O Internacional foi controlando o jogo. Foi controlando o jogo. Foi controlando o jogo. Tomou conta do jogo. Foi induzindo o Vasco alguns erros. até que com o Maurício num passe. Alan Patrick com o Maurício saiu o primeiro gol do Internacional no primeiro tempo. Aos 20 21 minutos mais ou menos no primeiro tempo. O Vasco vai pra cima mas continua errando errando demais o Vasco deixando o Alan Patrick solto. O Alan Patrick toda hora botava alguém na cara do gol. Toda hora o Alan Patrick estava conseguindo fazer um contra-ataque estava vindo aqui atrás estava jogando nas costas dos volantes do Vasco estava fazendo um giro ali estava enganando a marcação não tinha uma marcação fixa no Alan Patrick e o Internacional estava jogando do jeito que queria. Do jeito que queria. Dominou por completo o primeiro tempo e saiu barato o primeiro tempo porque o primeiro tempo poderia ter saído o Inter 2x0 o Inter poderia ter feito dois gols no primeiro tempo ter matado a partida no primeiro tempo não terminou o primeiro tempo 1x0 o Inter melhor dominando o jogo controlando o jogo do jeito que queria do jeito que quis vai pro segundo tempo o Vasco perdendo só de 1x0 dá pra empatar foi pra cima tentou fazer algumas mudanças táticas ali abrir um pouco mais o jogo tentar marcar um pouco mais dentro do campo do Internacional mas de novo não tinha ninguém marcando o Alan Patrick porra bicho aí toda vez que o Vasco atacava no contra-ataque o contra-ataque era o que? Alan Patrick Maurício e Valencia não adiantava você marcar o Maurício e o Valencia já que marcar o Alan Patrick que é dali que vai ser o passe porque os outros dois eles vão se movimentar mas não toda vez o Alan Patrick pegava a bola solta toda vez pegava a bola solta o que que aconteceu? sai mais um gol lá mais ou menos pelos 15 minutos 15? não os 20 25 minutos mais ou menos do segundo tempo sai o gol do Valencia que não foi nenhuma jogada foi um bicão o Valencia disputou a bola com um montão de gente ganhou do Léo ganhou de todo mundo depois entrou na área ele e o Medell ele passou por cima quase que atropela o Medell e faz o gol dá bate no pé do goleiro o goleiro do Vasco já tinha feito boas defesas porque senão já estava mais e o Internacional faz 2 a 0 e o Vasco acaba lambendo os bens que poderia estar uns 3 ou 4 mas o Vasco vai pra cima é um time corajoso e aí o Internacional começa a ajudar o Vasco o poder tira Maurício tira o Lampatric o Internacional despeca vira um time comum time comum o Vasco cresce e começa a pressionar 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 jogar bola dentro da área bola dentro da área bola dentro da área até que sai o gol do Vasco lá com mais ou menos 40 minutos 39 por aí acho que foi mais ou menos isso uns 39 40 minutos do segundo tempo o Vasco consegue fazer um a 0 de cabeça desconex Teixeira que entrou e o Vasco continua pressionando pressionando o Internacional dando o bico para tudo quanto é lado não tem mais ninguém para segurar a bola não tem mais ninguém diferenciado para segurar tenta ir na correria bate e volta bate e volta poderia ter tomado um empate o Internacional porque sim a Lampatric e o Maurício viram um time comum e só dando o bicão só que aí acaba tendo a expulsão o time do Vasco primeiro o Paulinho que já tinha um cartão amarelo e tomou o outro e depois o Eric Marcos que tinha entrado no segundo tempo acabou sendo expulso aí perdeu um depois perdeu outro logo na sequência perdeu um com 46 47 minutos aí com 48 49 perde o segundo aí irmão foi pisar qualquer pretensão do Vasco de pelo menos conseguir um ponto mas a vitória foi justa do Internacional o Internacional jogou mais controlou boa parte do jogo do jeito que quis o Vasco marcou muito o Mal Internacional agora fico alerta sem a Lampatric sem o Maurício o Inter é um time comum comum o Vasco irmão não tem jeito a luta continua a torcida não pode abandonar tem que abraçar agora abraça e e seja o que Deus quiser irmão não pode abandonar agora agora tem que ir tem que ir com o que tem não dá pra abandonar é só pra falar tô acabando de gravar o vídeo e a vida do Vascaíno realmente tá difícil 1 a 0 Santos tô vendo aqui dupla cá 1 a 0 Santos Joaquim Henrique aos 4 minutos do Santos faz uma 0 no meu trabalho dizem o seguinte não reclama que tá ruim que sempre pode piorar essa é a frase que o Vascaíno deve estar escutando há muito tempo tá aí a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau